Lula mudou, mais uma vez. Na campanha eleitoral do ano passado, ele dizia que só escolheria juízes para o Supremo Tribunal Federal pelos critérios de competência e currículo. Jamais por amizade. Lula anunciou Cristiano Zanin para uma vaga no STF. Zanin é amigo de Lula e foi seu advogado na Lava Jato. Lula, dessa vez, não fez nada diferente de Jair Bolsonaro, seu adversário. Na campanha de 2018, Bolsonaro disse uma coisa e depois, na presidência, fez exatamente o contrário. Ele escolheu André Mendonça para o STF, com a justificativa da amizade e da religião. Até disse, é terrivelmente evangélico e toma tubaína comigo. Ora, amigo é aquela pessoa que sabe quase tudo a seu respeito e, mesmo assim, ainda gosta de você. É com quem dá para conversar sem olhar no relógio, dizia Ulisses Guimarães. Uma referência política da geração de Lula. Tancredo Neves também não misturava política com amizades. Dizia que nunca chamava amigos da cerveja para trabalhar com ele, mas também não chamava os amigos da política para tomar cerveja. Achava que dava errado. Imagem é tudo na política. Um exemplo. Quando Sérgio Moro trocou o tribunal de Curitiba por um cargo no governo Bolsonaro, ele plantou desconfiança sobre a Lava Jato. Deu no que está aí. As aparências sempre importam, e muito. Ao escolher um amigo para o Supremo, Lula mostrou que mudou, para continuar exatamente onde sempre esteve. E aí E aí E aí E aí